Música Música Vem com Jesus O mundo mostrou a cor E a cruz se perdoou Triste Senhor Mas não deve ir ao Senhor É o Cristo Jesus O meu Deus Nossa esperança O soninho ao Criador Uma vida nova Sem Jesus somente teu Meu Deus Meu Deus Foi algo especial O que eu posso fazer Amiga Lima Toma em Tua Mãos Amém Amém